E aí, gente? Vamos para mais um vídeo. Eu assisti um filme bem, assim, polêmico entre as pessoas, pois acham que ele é um outro trash dos anos 90, mas é bem pelo contrário. É um filme que vale muito a pena, que fazia muito tempo que eu estava procurando para assistir, e, enfim, encontrei. É O Mistério de Candyman. Ele é um filme, por várias razões, e pela uma moral que ele passa, muito interessante de se ver, e também ele toca em, assim, aspectos que alguns filmes de terror não dão tanta bola, assim. A começar que, se eu não me engano, é o primeiro vilão negro do cinema. Se eu não me engano, é. Tanto que, naquela série de terror, que até tem um vídeo falando aí, posso deixar no final, do que o Stephen King participa, que é o Alice or Her Story, uma coisa assim, Movie Story. Ele fala, menciona, é uma série muito legal, que vários diretores e escritores de terror, até os atores que fizeram os filmes, falam sobre como foi, ou os diretores falam de filmes de terror. E é uma série muito legal que fala sobre isso, e foi aí que eu escutei do Candyman, que é de 1992, e que foi um dos primeiros negros a ser um vilão, e também tocar nesse assunto, assim, do racismo, nesse assunto conturbado, assim, porque o filme tu mostra, tu vê, assim, direitinho, que começa com uma estudante, e ela tá tentando fazer, tipo, uma tese sobre essa lenda urbana dos negros no filme. Então, ela e a amiga dela saem procurando coisas, só que um cara já tinha escrito, e elas queriam ir mais a fundo. Então, elas falam com várias pessoas negras da periferia, que tem lá, e todo mundo reage bem mal, assim, tipo, ah, o que essa branquela tá fazendo aqui, tem que ir pra casa, porque tinha várias gangues, e elas vão se infiltrando em várias situações, assim, perigosas, que eles vão dizendo, ah, não, faz isso e tal. Então, esse ponto eu achei muito importante, porque os filmes de terror, normalmente, é os jovens ali, aí chega o serial killer e mata eles. Esse não, esse traz um valor por trás, né? E também é muito curioso, porque tem uma cena com abelhas, spoiler, e todo mundo fala que as abelhas eram reais, e os atores levaram várias picadas, é uma cena muito bizarra, pra quem vê o filme vai se assustar, assim, em pensar que aquilo ali são abelhas de verdade. Então, é bem tenso. Então, é várias coisas, assim, é um filme bem bolado, não é maçante, é um filme que te deixa, assim, um pouco tenso, ao mesmo tempo com ansiedade de saber o que vai acontecer. Claro que o vilão, o Kenman, é uma coisa meio boba, mas é um filme dos anos 90, né? Tirando isso, assim, é um filme muito legal, muito bom, que, já que ele traz essa temática, assim, do racismo, é muito mais interessante do que algum filme trash, bobo, assim, né, que tem. Eu achei interessante também que ele citou um filme que, não me recordo o nome agora, mas que o jacaré, ele se cria no esgoto. Então, o marido dessa mulher, ele é estudante de psicologia, que tá fazendo a tese, ele é um professor da faculdade, ele tá falando sobre a cultura, a lenda que os jacarés são jogados no vaso, e eles se desenvolvem lá no subterrâneo dos túneis e tal, que é o filme dos anos 80, bem trash. Então, eu achei bem legal eles pegarem esse gancho, né? E acontece, agora eu vou dar uns spoilers, pra quem não quiser, não assiste até o final do vídeo, ou deixa mudo aí. Mas acontece várias coisas, vou contar um pouco do filme pra quem quiser saber, assim. Porque é um pouco da psicologia que tá no homem invisível, no atual, que é as pessoas não enxergam, mas a pessoa enxerga, no caso, assim, tá, do homem invisível, ela enxergava o cara, o cara aparecia pra ela, mas as pessoas não. Então, ela foi parar no hospício, nesse filme também. Como o Kenman é mais ou menos um espírito, uma possessão, sei lá, as pessoas não enxergam quando ele não quer. E aí acontece que ela vai parar num sanatório por causa disso, porque ele mata as pessoas e ela fica de culpado. Então, ela começa a enlouquecer, enlouquecer uma situação, e tem uma cena inicial no marido dela com uma aluna que te dá uma pulga atrás da orelha, hum, vai acontecer alguma coisa. Dito e feito, quando ela foi pro sanatório, o marido dela ficou com essa aluna e foram morar junto. Então, isso aí dá uma raiva, assim, quando tu tá assistindo, porque a mulher passando por uma loucura ali, porque o Kenman fica matando as pessoas e ela não tem como provar, porque nas câmeras de segurança aparece só ela, como se ela tivesse feito alguma coisa. E aí ela consegue fugir, chega em casa e o marido tá com a aluna. Então, aí ela usa dessa fama de louca pra deixar eles com medo, né? Acaba não fazendo nada, só que o Kenman... Não. Aí, ela pega e morre. Acontece uma coisa, ela morre. E ela pega, morre queimada de uma maneira, assim, bem triste, porque, no caso, ela tinha feito uma amiga lá na periferia que tinha um nenê. E foi o primeiro caso que aconteceu, que aí o Kenman matou o cachorro e sumiu com o nenê. Tentando chantagear ela pra que ela fosse morrer com ele, pra ela ficar com ele. Então, aí que começam os assassinatos. Mas, no final, ela consegue salvar o nenê, mas ela morre completamente queimada. E aí, todo mundo da periferia enaltece ela e vão no velório e tal. E ela aparece pro marido dela como fosse a Kenman 2 e mata ele e a guriazinha fica... Então, eu achei perfeito esse final. Muito bom. Porque dá uma certa vingança, assim. Achei muito bom esse filme mesmo. Vale muito a pena de assistir. E aí, a gente vai ver isso aqui. E aí, a gente vai ver isso aqui. E aí, a gente vai ver isso aqui. Obrigado.